Oi e aí galerinha tudo bem com vocês então pessoal tô aqui de novo né gravando esse vídeo aqui é com filme x8 se 2022 é o antigo problemático é isso mesmo o antigo vocês vão saber no decorrer do vídeo né durante me causou bastante problemas e o mais recente foi a bateria né que no último voo com aquela bateria de 28% ele zerou caiu para zero e fiquei esse tempo sem gravar vídeo porque tava sem bateria bom então bateria chegou hoje pessoal e como eu já tava saindo para o serviço deixei ela carregando em casa e fui trabalhar nem pedi minha mãe para tirar quando completar essa carga e assim ela fez cheguei agora de noite coloquei a bateria né que eu não aguentava de ansiedade e fiz esse voozinho aqui à noite mesmo né aqui por perto não voei longe com ele que eu pensei esse drone vai me fazer raiva vai se perder no meio do caminho e vou arrumar né fazer o teste para vender ele né ou ficar um tempo tempo com ele se ele tiver dado uma melhoradinha mas enfim pessoal já vou adiantar logo né é chega de enrolação drone tá aparentemente né e enfim tá do jeito que veio para mim da china ou seja tá ótimo se ele continuar assim pessoal eu por enquanto não pretendo vender ele e se ele não pirar amanhã ou depois eu não vou atualizar mais nada nele eu fiz a última atualização vista levantou uns 40 uns 80 centímetros um metro no máximo travou ali ficou levantei ele para uns dois metros de altura ficou travadinho paradinha ali o tum e ainda nem assistir esse vídeo todo mas eu acredito que eu acredito que não deu perda de sinal de gps enfim tiram as decisões de vocês aí deixe aí nos comentários e eu ainda vou dormir que amanhã tem que sair cedo sair cedo para trabalhar e aí estou editando aqui na correria e não vou ficar falando o vídeo todo também que já tô com sono e acho que eu vou colocar uma musiquinha aqui vocês assistem aí deixe nos comentários a só lembrando pelo que eu vi também ele não entortou o gimbal mas também tava praticamente sem vento nenhum é eu não vi o horizonte entortar apesar que tava de noite né não dá pra focar muito nisso mas eu já vi um uns dois ou três drones de amigos voando também depois dessa atualização ficou top ficou show de bola se o meu ficou realmente desse jeito e assim como eu falei a verdade que ele tava ruim tava uma merda eu vou falar se ele ficou top ou melhor vou confirmar né que nesse voo aí eu achei ele muito diferente muito estável muito na mão então se a firme corrigiu o erro dela eu vou admitir né é o acerto deles assim como eu falo de erro eu vou confirmar o acerto vou confirmar né que eles corrigiram enfim só não vou confiar em atualizar de novo mas é isso aí pessoal chegou de enrolação vou colocar uma musiquinha ali pra terminar esse vídeo forte abraço a todos fico com todos com deus e amanhã vou ver se dá tempo de eu fazer gravar um videozinho melhor um pouco mais distante porque nesse vídeo aí hoje eu fiquei com medo de ir com ele longe e ter que correr atrás dele mas já é isso aí forte abraço a todos aí não se esqueçam de deixar o like se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação beleza forte abraço com todos com deus e até o próximo vídeo tchau mas fui tchuuu o homem na estrada recomeça sua vida sua finalidade a sua liberdade que foi perdida subtraída e quer provar a si mesmo que realmente mudou que se recuperou e quer viver em paz não olhar para trás dizer ao crime nunca mais pois sua infância não foi um mar de rosas não na febem lembranças dolorosas então sim ganha dinheiro fica rico em fim muitos morreram sim sonhando alto assim me digam me digam quem é feliz quem não se desespera vendo nascer seu filho no berço da miséria e um lugar onde só tinha como atração um bar e o cadomblé pra se tomar a benção então esse é o palco da história que por mim será contado o homem na estrada e e e e e e Equilibrado num barranco, um cômodo, mal acabado e sujo Porém seu único lar, seu bem e seu refúgio Cheiro horrível de esgoto no quintal, por cima ou por baixo Se chover será fatal, um pedaço do inferno aqui é Onde eu estou, até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou Numerou os barracos, fez uma paz de perguntas, logo depois esqueceram Filha da puta, acharam uma mina morta e estufrada Deviam estar com muita raiva, mano quanta palavra Estava irreconhecível, o rosto desfigurado Deu meia noite e o corpo ainda estava lá Coberto com lençol, ressecado pelo sol, jogado O IML estava só 10 horas atrasado Sim, ganhar dinheiro fica rico, enfim Quero que meu filho nem se lembre daqui Tenho uma vida segura, não quero que ele cresça Com oitão na cintura e uma PT na cabeça O resto da madrugada, sem dormir ele pensa O que fazer para sair dessa situação? Desempregado então, com uma reputação Viveu na detenção, ninguém confia não E a vida desse homem para sempre foi danificada O homem na estrada Amanhece mais um dia e tudo é exatamente igual calor insuportável Vinte e oito graus, faltou água, já é rotina Monotonia, não tem prazo para voltar Já fazem cinco dias, são dez horas A rua está agitada, uma ambulância foi chamada com extrema urgência Loucura, violência, exagerado Estourou a própria mãe, estava embriagado Mas bem antes da ressaca ele foi julgado Arrastado pela rua, o pobre do elemento O inevitável lixamento, imaginem só Ele ficou bem feio, não tiveram dó Os ricos fazem campanha contra as drogas E falam sobre o poder destrutivo dela Por outro lado promovem e ganham muito dinheiro Com o alto que é vendido na favela Empapuçado ele sai, vai dar um rolê Não acredita no que vem, não daquela maneira Crianças, gatos, cachorros disputam palma a palma Seu café da manhã na lateral da feira Molecada sem futuro eu já consigo ver Sou bom na escola pra comer apenas nada mais Como é que vão aprender sem incentivo de alguém Sem orgulho, sem respeito, sem saúde, sem paz O mano meu tava ganhando um dinheiro Tinha comprado um carro, até Rolex tinha Foi fuzilado a queimar roupa no colégio Abastecendo a plebojada de farinha Ficou famoso, virou notícia Rendeu dinheiro aos jornais, cartazes à polícia Vinte anos de idade, alcançou os primeiros lugares Superestado, notícias populares Uma semana depois chegou o crack Gente rica por trás, diretoria Aqui periferia, miséria de sobra Um salário por dia, garante a mão de obra A clientela, tem grana e compra bem Tudo em casa, costa quente de só Sua plebojada, muito louca até os ossos Vender droga por aqui, grande negócio Sim, ganhar dinheiro fica requefin Quero um futuro melhor, não quero morrer assim Não nem qualquer e qualquer Humir de gente, sem nome, sem nada Um homem na estrada Assaltos na redondeza Levantaram suspeitas Logo acusaram a favela para variar E o boato que corre é que esse homem está Com seu nome lá, na lista dos suspeitos Pregada na parede do bar A noite chega e o clima estranho no ar E ele sem desconfiar de nada Vai dormir tranquilamente Mas na calada cavetaram seus antecedentes Como se fosse uma doença Eu sangraria até a morte Já era um abraço Por isso a minha segurança eu mesmo faço É madrugada, parece estar tudo normal Mas esse homem desperta E eles de carniça Já deram minha sentença Já deram minha sentença e eu nem tava na treta Não são poucos e já vieram muitos lobos Mataram a crocodilagem, não vão perder viagem 15 caras lá fora, diversos calibres E eu apenas com uma treta E tiro uns automática Sou eu mesmo e eu, meu Deus e meu orixá No primeiro barulho eu vou atirar Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém O que eles querem? Mais um pretinho na bebê Sim, ganhar dinheiro fica rico em fim A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim Minha verdade foi outra, não dá mais tempo pra nada O homem de barro, aparentando entre 25 e 30 anos É encontrado morto na estrada do Mboi Mirim sem número Subindica ter sido a cerca de contas entre 4 filhas rivais E segundo a polícia, a administrativa passa a vida E também também Ei, 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 nego Você está na sintonia da sua rádio Êxodos Eu, DJ Neo, comandando o melhor da Black Music São 23 minutos de um novo dia O japonês do Jadir Rosana manda um salve Para o Zezé, para o Chiquinho, para o Cal Para o Ribeiro, o Tício, o Zulu e o Sertinho O Votinho da Sabinha manda um salve aí Para o Vandão da Vila do Sapo E a Kiara do Ibu manda um abraço Para a Viviana do Sadi É, o Papal do Parque manda um salve aí Para os manos da 50, né E a Adriana do Tamonho manda um salve aí Para a rapa do sujeito suspeito do Paranapanela E pra você que está pensando em fazer um peão Pegue seu bombojac, sua touca Porque faz 10 graus em São Paulo A lua cheia, clareia as ruas do Capão Acima de nós, só Deus humilde Não é não, não é não saúde Mulher e muito som Vinho branco para todos, o advogado bom Esse frio tá de fuder Terça-feira é ruim de rolê Vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará O cheiro de fogueira vai perfumando o ar Mesmo céu, mesmo CEP No lado sul do mapa Sempre ouvindo um rap Pra alegrar a rapa Nas ruas da sul eles me chamam Brau Maldito vagabundo, mente criminal O que toma uma taça de champanhe Também curte Desbaratinado, tubaína, tutti-frut Fanático, melodramático, bom vivão Depósito de mágoa, quem tá certo é o Saddam B-boy bom é chinês, australiano Fala feio, mora longe, não me chama de mano E aí brother Fal no seu c... Três vezes eu sou fredor, odeio todos vocês Bem de artes marciais que eu vou de cigsaua Quero surman, seu relógio tá guerral A um ponto de pá Dá pra catar E pra quebrar de gastar Antes do galo cantar Um triplex pra coroa é o que malandro quer Não só desfilar de Nike no pé Vem com a minha cara e o din-din do seu pai Mas num rolê com nós, cê não vai Nós aqui, vocês dá Cada um no seu lugar Entendeu? Se a vida é assim Tem culpa eu se é o crime Ou o creme Se não deves, não teme As perversas senhoritas E os inimigos treme E a neblina cobre a estrada de tapecirica Sai, Deus é mais Vai morrer pra lá, zica Outra vez nós aqui vai vendo Lavando o ódio embaixo do sereno Cada um no seu castelo, cada um na sua função Tudo junto, cada qual na sua solidão Ei, mulher mata Mary Jane inteira Dilui a raiva e solta na atmosfera Faz dar quebrado, equilíbrio ecológico E destino ajuda só no psicológico Finosofia de fumaça na lese Cada favelada é um universo em crise E quem não quer brilhar, quem não mostra que Ninguém quer ser boa de juvante de ninguém Quantos caras vão no auge e se afundaram Por fama e tá tirando dez de havaiana E quem não quer chegar de ronda preto em banco de couro E ter a caminhada escrita em letras de ouro A mulher mais linda, sensual e atraente Na pele cor da noite, lisa e reluzente Andar com quem é mais leal, verdadeiro Na vida ou na morte, o mais nobre guerreiro O riso da criança mais triste e carente Ouro e diamante, relógio corrente Vem minha coroa, onde eu sempre quis pôr De turbante e chofé, uma madame na goa Sofrer pra que mais se o mundo jaz do maligno Morrer como um homem e ter um velório digno Eu nunca tive bicicleta ou videogame Agora eu quero um mundo igual cidadão Kane Da ponte pra cá, antes de tudo é uma escola Minha meta é dez, nove e meio, nem enrola Meio conta vem e morre um Meio certo nesse título, ditado é comum Ser humano, perfeito, não tem mesmo não Procurada, viva ou morta, perfeição Errare, humano, este, grego ou troiano Latim, tanto faz pra mim, fi de baiano Mas se tiver calor, quentão no verão Cê quer dar um rolê no capão, daquele jeito Mas perde a linha fácil, veste a cara pulsa Esquece esses defeitos no seu jaco de camussa Jardim, Rosana, três estrelas e Imbé Santa Tereza, Valu, véi, Dom José Parque, Chácara, Lídia, Vaz Fundão, muita treta pra Vinícius de Moraes Não adianta querer, tem que ser, tem que parar O mundo é diferente, da ponte pra cá Não adianta querer ser, tem que ter, patrocar O mundo é diferente, da ponte pra cá O mundo é diferente, da ponte pra cá O mundo é diferente, da ponte pra cá Não adianta querer ser, tem que ter, patrocar O mundo é diferente, da ponte pra cá Mas não leva mal, tru, cê não entendeu Cada um na sua função, crime é crime, eu sou eu Antes de tudo eu quero dizer, pra ser sincero, que eu não pago de quebrada Mula ou banca forte, eu represento a sul Conheço o louco na norte, no 15, olha o que fala Perus, chicote, estrala Ridículo é ver os malandrão vândalo Batendo no peito, feio, fazendo escândalo Deixa ele engordar, deixa se criar bem Vai, punga, é com nós, superstar, superman, vai! Palmas para ele, digam rei, digam rou Novo personagem, puxa, chicaniza o show Faz irmão, né? Se Deus quer, sem problema E é isso aí, pessoal Aparentemente, melhorou uns 90%, né? Assim acredito eu Porque eu cheguei na correria do serviço, né? Cansado, fiz esse voo, né? Pra ver se ele tinha melhorado ou piorado E no meu entender, melhorou Se você já tem a mesma impressão Deixa aí nos comentários Se não for inscrito no canal, se inscreva Ative o sininho de notificação Pra não perder os próximos vídeos Deixe seu like, obrigado Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo Ficam todos com Deus Ficam todos com Deus Ficam todos com Deus